O primeiro objetivo do Figueirense no ano é o campeonato catarinense, a primeira competição. E é o campeonato catarinense com a camisa. Figueirense, qual é a tua expectativa? Bom dia. A expectativa é a das melhores possíveis. Estou muito feliz de permanecer. Espero começar com o pé direito. Como você falou, é o início do catarinense pelo Figueirense. E eu vou encarar como se fosse o último da minha vida. Buscando os objetivos com o pézinho no chão da melhor maneira possível. Bom dia, Gledson, eu queria que você comentasse um pouco como está sendo a adaptação do estilo de jogo e do estilo de treinamento do jogo. Está sendo da melhor possível. O professor é muito específico e dá praticamente tudo mastigado para a gente. Está sendo muito importante. O grupo é bastante inteligente, unido. Isso faz muita diferença. E eu creio que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a pré-temporada é importante para isso, até para vocês conhecerem também o estilo do novo professor. Agora, no sábado, vocês têm um jogo de treino contra o operário. Qual é a diferença do treino de pré-temporada aqui com vocês e de ter esse jogo de treino no meio da pré-temporada? Ajuda também? É diferente? Ajuda é muito importante. Não que os treinamentos da semana não sejam, só que é uma preparação. A gente tem que saber o nível que a gente está. A gente vem se dedicando, trabalhando todos os dias aqui para estar na excelência. Sempre buscando a excelência. E é muito importante ter esse amistoso. Basicamente, como eu posso falar assim, é divisor de águas. E para a gente conseguir começar o campeonato bem, tem que ter essa divisão. E está todo mundo no mesmo nível. Sobre esse nível, tanto o técnico quanto o mais focado no físico. A gente estava falando com o Rafa Ribeiro na semana passada. E ele comentou que depois de duas, três semanas, ele estava falando com o Genilso que não sentem mais a intensidade. Porque a gente fez o treino de polícia bem físico. É bem intenso, né? E para ti, como é que está sendo essa adaptação? Também que eu vi que o Zé faz um trabalho bem perto com vocês. Como é que é essa relação? É uma das melhores possíveis. Aqui é o clube que está sendo mais, vou falar assim, a minha melhor pré-temporada está sendo aqui, sabe? É muita cobrança. É muita intensidade, mas é muito importante isso também. Como ele falou, a gente está fazendo as coisas natural. E é daí para melhor, porque a gente vai conseguir produzir em campo, né? O que o professor quer, o que o Zé quer. E o que todos esperam, né? Do Figueirense. Ô, Gladys, a gente sem espera também com o clube do ano. Você tem contato com o Figueira até o final agora, do campeonato catarinense, né? Já chegaram a conversar sobre alguma coisa? Já chegou a pensar sobre o futuro? Ou está naquela máxima de um jogo por vez? É, eu estou naquela de um jogo por vez, né? Tem que dar a vida, dar o máximo aqui para tentar conseguir até o final do ano, né? A gente conseguir nossos objetivos agora, etapa por etapa. E buscar o acesso também, né? No meio do ano. E espero poder ficar aqui também. Contribuir com esse ano vitorioso, que eu sei que vai ser muito vitorioso. Como é que está sendo a relação no tour com os novos atletas que chegaram, né? A gente está trabalhando, tem ainda vários que chegaram ali do mesmo estado. Como é que será a resenha para vocês? Ah, muito importante. Parece que a gente já se conhecia, né? O grupo é bastante unido, é bastante resenha mesmo. E é com alegria e com azadir alegria que a gente vai assim para dentro de campo e tentar conseguir os resultados.